Leiton Lima e Santos, uma relação de quase três décadas. O atual técnico da equipe B de 43 anos começou como jogador quando era adolescente, mas foi com a prancheta na mão fora das quatro linhas que se destacou. Ele já coleciona 27 títulos e acumula uma longa experiência. Nas categorias de base, treinou alguns dos maiores ídolos do clube. Destaque para a dupla Diego e Robinho. Foi um marco também, porque a gente acabou vendo esses meninos crescerem aqui, nesse lugar iluminado e depois despontando aí na seleção brasileira, ganhando o mundo através do futebol. E foram meninos que a gente procurou construir também, avicerçar a carreira, passar alguma coisa importante. Claro que teve o dedo de muitos outros aqui. O meu foi só um dedinho pequeno, pessoas experientes, pessoas que foram jogadores que ensinaram e aconselharam. Mas foi um privilégio para mim, eu não posso deixar isso passar. A carreira de treinador profissional foi iniciada com o time feminino do Peixe em 97, projeto iniciado na gestão do presidente Marcelo Teixeira. Depois de conquistar o Bida Libertadores em 2009 e 2010 com o Santos, Cleiton Lima foi convidado para comandar a seleção brasileira de Marta e companhia. Além disso, teve um importante papel na conquista do tetra da seleção do técnico Parreira em 94. Faltava alguém para poder tirar a informação da Rússia. Todos os treinamentos da Rússia eram secretos. Tinha uma blindagem muito grande. Só que eles foram fazer a preparação dez dias antes da Copa, em São Francisco. E aí o time que eu jogava foi Sparring Davis. Aí abriu o leque. Eu acabei fazendo mais três treinos com a Rússia, já passando relatórios para o Parreira, para o Zagal, para a comissão técnica, dando mais ou menos o perfil dos jogadores, a forma como eles iam atuar contra o Brasil. E aí época de Copa do Mundo. Todo mundo voltado para o Brasil, ainda mais estreia. Eu acabei virando um personagem conhecido porque eu fui o espião brasileiro da estreia e o Brasil acabou sendo campeão daquela Copa do Mundo. Estreou ganhando o jogo contra a Rússia de 2 a 0. Mas seleção brasileira no momento é assunto que está de lado. Cleiton espera que o Santos continue evoluindo na Copa Paulista. Eu acho que eles, os garotos, já mostraram a eficiência, a qualidade técnica. E aí agora é injetar confiança neles, sabendo que eles podem ir além. Podem buscar sim um título de Copa Paulista, mas jogo a jogo. É uma competição difícil que a gente não pode pensar lá na frente. Tem que pensar semana a semana para que a gente possa trabalhar bem, objetivar e aí sim buscar os resultados que a gente necessita.